Música Eu moro só como mãe Num velho aguardamento de Paris Eu sou um pouco decorador Um pouco estilista Mas o meu verdadeiro trabalho O mais prazeroso É uma ótima turma Como transformista Eu moro só com a mamãe Em um pequeno apartamento Em um pequeno apartamento Eu moro só com a mamãe Uma tortinha de canadinha E uma chate Para fazer mamães reposadas Graças aos anos eu faço a marcha E a cozinha Eu moro, eu moro, eu moro A l'occasion, eu piquei aussi A la machine A l'occasion, eu moro, eu moro Eu moro, 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 eu moro, eu moro Num velho, eu moro A arme de canadinha Um pequeno Demande-nos-Fa-lhe-a-lhe-sue Je suis un amour, comme il dit Tens une troisième heure de ma mère On va brancher entre copains De toute sexe Dans un tel conquebat, taba, et la france On renaje-la Et sans complexe On dévale des vérités Sur le jantan condené Nós somos capítulos, mas nos fãs com o amor En remédio da minha amoura, mouillada de acidez Um encontro de satanás, que não tem que lhe retabler Marcha, vamos lá, vamos lá Sem chance, eles voam ser louco, mas se couvra o povo E aí 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 E aí